Olá, os ministros Mendes Ribeiro Filho da Agricultura, Isabela Teixeira do Meio Ambiente e Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário participaram de uma audiência pública no Congresso Nacional sobre a medida provisória que altera o Código Florestal. Veja como foi. Senhor presidente, ouvindo o bom gás, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de comparecer nessa comissão mista para falar sobre o Código Florestal Brasileiro. Quero dizer da honra que tenho de estar presente à comissão, repito, presidida por V. Exª, que tem como relator o nosso senador Luiz Henrique, nosso ex-governador, nosso ex-ministro, homem de uma vida pública extraordinária. Quero saudar o ministro Gilberto José Pepe Vargas, gostei do Gilberto José Pepe Vargas. Quem lhe saúda é o Jorge Alberto Portanova. Uma honra tê-lo na mesma mesa. Quero saudar o nosso presidente da Embrapa, nosso Pedro Arraes, a nossa Isabela Teixeira, ministro do Estado do Meio Ambiente, que teve em todos os momentos a preocupação do diálogo, do debate, da busca, e eu quero testemunhar esse fato. Quero saudar o nosso dirigente da ANA, o Vicente Andreu Guilo, que tem histórias maravilhosas para defender a água, dos quais passei a ser extremamente admiradora. Minha saudação da presença do amigo aqui. E a mesa retrata a discussão feita pelo governo quanto ao assunto. Ela foi uma discussão técnica, que acompanhou o desenrolar político do processo, que teve, senhores deputados, que saúdo com todo prazer, meus colegas e senhores senadores, uma preocupação muito grande de fazer com que o Código fosse uma característica, de bom senso e de equilíbrio, como a sociedade esperava. E eu queria saudar o nosso líder do governo, o senador Eduardo, e dizer, senador, que esse processo do Código Florestal vem de muito, e nós sabemos que vem de muito. Eu me recordo ainda na casa, quando o conflito se imperou, e cada parte defendendo as suas questões básicas produziu um debate muito grande, eu vi. Mas que não trazia solução. Nós mesmos acompanhamos situação de produtores no nosso Estado extremamente acuados, inseguros. E esta insegurança causava reflexos na própria produção. E também no próprio meio ambiente. E teve a participação do Aldo, uma participação ativa, forte. Teve a participação do presidente Michel Temer, que criou a Comissão Espacial. E essa casa se entregou a um debate que, eu acredito, foi um dos debates mais ricos feitos por essa casa legislativa, que hoje permite ter se entregue ao país um novo Código Florestal, encerrando-se a vigência do Código Florestal de 1965. Houve problemas na tramitação da Câmara, nós conseguimos vencer, me lembro do grande enfrentamento que houve, conseguimos vencer, não um ao outro, mas conseguimos vencer, há um momento difícil, e chegou o projeto ao Senado da República, onde, então, meu caro líder José Pimentel, a sua habilidade, aliada ao talento de tantos senadores e aos nossos relatores, possibilitaram que avançássemos em acordos. Bom, houve acordo aqui, não houve acordo ali, mas se avançou. E passamos para a sociedade, Marquesel, e passamos para a sociedade que tínhamos construído um Código possível. Questionávamos algumas situações que restavam, a questão das APPs, das margens. Discutíamos a principiologia, como se diz. O olho d'água, como ficará, isso não criará problema às propriedades. Restaram algumas questões, mas muitas foram vencidas no Senado, com a participação de vários deputados, na conversa. Quantas vezes conversei, tive a oportunidade de conversar com o relator, depois, na Câmara, o Piau. Quantas vezes tive a oportunidade de conversar com o senador Moca, que nós emprestamos para o Senado por um período. Alguma vez conversamos com a senadora Anamélia, e eu me lembro, ministro Isabela, que eu estava no hospital e falei com Vossa Excelência sobre uma questão X, que envolviu uma preocupação do ministro. Fiz o contato com o senador Moca, providenciamos a reunião com o senador Luiz Henrique, e conseguimos avançar resolvendo mais um problema, quando, então, surgiu o problema do APCUNS. Foi isto? Chama a bancada para conversar, resolve daqui, fecha dali, e se conseguiu um acordo. E o texto que saiu do Senado, se não foi perfeito, repito, foi o possível. E isso mostrava o tamanho da articulação que havia sido feita. Cumprida a etapa do Senado, o ministro da Agricultura foi chamado a falar e eu disse, é o Código do Equilíbrio, do bom senso, foi onde pudemos chegar. Tem a Câmara. Mas a Câmara tinha poderes extremamente limitados. O relator não podia introduzir texto novo. As regras nós sabemos quais são, a sociedade não sabe. Quando me perguntaram agora, ministro, 700 emendas, não dá uma para o parlamentar, ou quase uma para o parlamentar. Reparem, 5, 6, todas elas dirigidas a 5, 6 artigos. Construímos um código que foi do bom senso e foi do equilíbrio. Não é perfeito? Não, não é perfeito. Tem coisas para fazer? Tem coisas para fazer. Pensando no ter coisas para fazer, e para não deixar claros na legislação, é que, tecnicamente, buscamos, suprindo deficiências de cada um de nós, articularmos uma medida provisória que retratasse as preocupações que ouvíamos da sociedade e as preocupações de nossos setores. Eu entendi, senhores deputados e senhores senadores, que, no que dizia a respeito à agricultura brasileira, nós agimos na medida provisória como tínhamos que agir. Inclusive, ações que não poderiam ser tomadas pela Câmara por questão regimental foram pela medida do provisório. E a margem dos rios teve a sua questão perfeitamente encaminhada para os pequenos proprietários. E avançamos, inclusive, para o médio proprietário. E me recordo que, quando a presidente sugeriu o veto, e eu sugeri o veto no artigo 61, eu fui criticado. Mas era um veto necessário porque a legislação não era boa para a agricultura. Com a medida provisória, ela passou a ser melhor para a agricultura. para o pequeno produtor. Eu tenho convicção que avançamos. Sei que não temos todo o tempo do mundo, mas temos tempo para continuarmos esse debate. Hoje temos um Código Florestal, que eu digo aos senhores deputados, eu sou um homem de carreira jurídica. Eu sou um advogado com muita honra. A segurança jurídica está restabelecida ao nosso produtor. A lei é muito clara quando diz do direito do que pode, do que não pode. E essa segurança jurídica era a nossa grande preocupação. Certamente, o Ministério Público não poderá inventar questões novas. E eu não falo mais em direito porque chegou lá. Aproveitar, sem prejudicar a sua intervenção, ministro Mendes, mas confirmar a tua presença também do nosso advogado-geral da União, o Adams. Eu tenho a minha fala interrompida pela chegada do nosso advogado, é um respaldo à minha fala. É como se ele te dissesse descuidado, Mendes, com o que tu vais dizer. Mas eu vou voltar a afirmar na presença do nosso advogado-geral. O Ministério Público terá limites para a sua intervenção. Existirá uma lei que protegerá o produtor. E eu, não tenho dúvida, era a grande preocupação do então parlamentar Mendes Ribeiro, que acompanhava a insegurança do nosso produtor. Isabela, a questão dos fiscais do IBAMA em nível estadual, porque também não tinha lei clara sobre a matéria. Aquilo que nós vamos permitir na lei, a atuação dos conselhos estaduais do meio ambiente, as questões regionais sendo colocadas claramente, eu teria vários assuntos para mostrar. por que, no meu ponto de vista, eu, com muita honra, me tornei signatário da medida provisória que esta Casa constitui, essa comissão especial para votar e depois os plenários poderem examinar. eu tenho consciência que, eu tenho consciência que, repito, com muita força a frase, nós temos um código do bom senso, um código do equilíbrio, o código de maturidade democrática que a democracia do Brasil exige. Senhor presidente, muito obrigado, quero agradecer a bondade de V. Exª me permitir expor primeiro pelos compromissos que tenho de agente, mas a V. Exª sabe que eu estou sempre à disposição dessa Casa, o momento que for por essa Casa entendido. Muito obrigado aos senhores, às senhoras, à imprensa, a todos presentes. Isso, obrigado. Ministro Mendes Ribeiro, nosso colega deputado, e, de fato, a assessoria, o Luísio já tinha conversado ontem conosco para poder fazer a primeira fala, vai ter a reunião depois com a presidenta, e nós temos dois momentos importantes nessas duas semanas. Nesta quinta-feira terá o anúncio do Plano Safra da Agricultura Empresarial, e na quarta-feira da semana que vem é o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar. Então, nós temos dois ministros que estão hoje ainda nos preparativos, e, por essa razão, nós compreendemos esta ordem aqui, eu peço que também os senhores compreendam, e nós passamos de imediato, então, para o ministro Pepe Vargas, do MDA, na sequência da apresentação da medida provisória 571. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu queria cumprimentá-los, cumprimentá-las, saudando o deputado Elvino Bongás e o senador Luiz Henrique, respectivamente, presidente e relator dessa comissão mista, saudar os meus colegas de ministério Jorge Alberto Porta Nova, Mendes Ribeiro, filho, Isabela Teixeira e Luiz Inácio Adams, saudar o presidente da Embrapa, Pedro Arraes, o presidente da Agência Nacional das Águas, Vicente Andreu, a todos os senadores, senadora Anamélia, enfim, a todos os parlamentares aqui, deputados, deputadas, eventualmente presentes, saudar a todos e todas. Vou procurar ser bastante breve, porque tem várias pessoas inscritas para falar, e dizer sinteticamente o seguinte. Primeiro, se nós formos analisar o texto do Código Florestal, considerando o que foi aprovado pelas duas casas, o que foi vetado pela Presidência da República e o que foi remetido através de medida provisória para constar do texto, se nós formos fazer uma análise disso, nós chegaremos facilmente à seguinte constatação. Primeiro, o Poder Executivo consolidou e sancionou muito, não é pouca coisa, sancionou muito do trabalho que a Câmara e o Senado, que o Congresso Nacional em última instância produziu. Aqui no texto definitivo, sancionado, nós vamos encontrar largos trechos que foram trechos introduzidos pelo relatório do deputado Aldo Rebello e aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos encontrar também largos trechos que foram produzidos pelo debate nesta Casa, no Senado, e consolidado pelos relatores, senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana. Então, quero salientar isso em primeiro lugar. Quer dizer, o Poder Executivo reconheceu democraticamente o trabalho que o Congresso Nacional desenvolveu. Mas como é natural na democracia e do processo democrático e do processo legislativo, o Poder Executivo, ouvindo a sociedade, ouvindo outros segmentos da opinião pública e ouvindo, inclusive, no debate com o Senado e com a Câmara, procurou produzir alguns aperfeiçoamentos no texto. aperfeiçoamentos, inclusive, eu repito o que o ministro Mendes Ribeiro colocou, que devido ao acúmulo do debate, devido à evolução do debate e dado as limitações do processo legislativo, não havia mais possibilidade de modificar texto. Porque é compreensível isso. Houve um grande debate na Câmara, um grande debate no Senado, o debate continua posteriormente, mas regimentalmente não era possível o relator na Câmara introduzir matéria nova, não podia o relator na Câmara alterar texto, ele podia acolher alterações feitas pelo Senado ou não acolher, tão simplesmente isso. Então, seja ouvindo setores da sociedade civil organizada, seja ouvindo a Câmara ou o Senado, o Poder Executivo produziu alguns aperfeiçoamentos que envolveram textos novos, que envolveram recuperação de textos produzidos pelas duas casas que haviam sido suprimidos no processo legislativo da Câmara do Senado, e vetando algumas matérias que continham ou inconstitucionalidade ou por razões de mérito. Mas, repito, se formos analisar o texto, nós vamos encontrar aqui que a maior parte do texto foi sancionado, o que significa o reconhecimento do trabalho da Câmara e do Senado. Eu vou me ater aqui na minha fala aos aspectos que envolvem as responsabilidades do nosso Ministério, agricultura familiar, parte da regularização fundiária, assentamentos agrários, enfim, aquelas questões que estão sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Importante dizer que, no geral, o debate no Congresso e o debate do Executivo consagram regras e mantiveram regras que já são consolidadas no sentido de que não houve divergência na manutenção dessas regras. Então, lá, estão mantidas nas disposições permanentes do Código. Todas as concepções que dizem respeito às áreas de proteção permanente em beira de rio, estão mantidas as reservas legais nos percentuais, conforme os diferentes biomas e regiões do Brasil, estão mantidas a preservação das nascentes, das veredas, das áreas úmidas e dos pantanais, de topo de morro, de manguezais, de encostas, enfim, houve essa proteção. O Congresso Nacional quis proteger essas áreas e também o texto produzido pelo Executivo quis manter essas áreas. Houve todo um debate que dizia o seguinte, precisa haver uma diferenciação no que diz respeito à recomposição de áreas rurais consolidadas. E aqui vem uma primeira questão importante, a introdução do conceito de área rural consolidada, que não há no antigo Código Florestal. Portanto, a partir da introdução do conceito de área rural consolidada, nós poderemos permitir atividades em áreas de preservação permanente, em alguns casos, mas também haverá que haver recomposição de áreas rurais consolidadas. Mas havia todo esse debate de que era necessário ter um olhar especial, um cuidado especial para os pequenos e médios produtores nas exigências de recomposição, de vegetação que haveria sido suprimida com necessidade de ser recomposta. Todo o debate, não vi ninguém, senadores, deputados, com quem tivemos contato, sempre levantar essa questão. Há que se ter um olhar diferenciado para pequenos proprietários, para médios proprietários. Pois bem, isto foi feito. Tanto houve tentativas de fazer isso no debate, no âmbito do Legislativo, mas o amadurecimento desse debate permitiu que o Poder Executivo recolhesse o amadurecimento desse debate e encaminhasse na medida provisória uma proposta que aperfeiçoa em muito, eu diria, e recolhe muito do pensamento que se ouviu na sociedade, que se ouviu nesta Casa Legislativa, o Congresso Nacional, quanto a diferenciações para pequenos e médios proprietários. Não vou falar aqui, porque eu acho que os números são bastante conhecidos, mas quando se estabelece diferenciações na recomposição de áreas de preservação permanente para proprietários rurais que tenham imóveis até um módulo fiscal de um a dois módulos, de dois a quatro módulos, de quatro a dez módulos, quando se faz essa diferenciação, está se acolhendo desse princípio de ter um olhar especial para pequenos e médios produtores. Esses terão exigências menores na recomposição, mas também terão que recompor alguma coisa. Proprietários maiores terão exigências maiores, mas também são proprietários de terras com maior extensão e, consequentemente, nós estamos convictos de que estas regras elas não inviabilizam a agricultura, não inviabilizam a pecuária, não inviabilizam, em última instância, os proprietários rurais. E permite que a agricultura brasileira consiga manter a produção de alimentos para a segurança alimentar do nosso povo, para o mercado interno, e possa produzir excedentes para exportação. Os números são conhecidos de todos, não preciso aqui colocar. mas estamos absolutamente convencidos disso e respeitando estas diferenciações. Diferenciamos quem produz, diferenciamos quem produz em terras até quatro módulos e depois de quatro a dez módulos. Se pegarmos até quatro módulos fiscais, nós temos 90% das propriedades rurais do país que ocupam 24% da área esses tiveram uma diferenciação maior. Depois, uma diferenciação em relação aos de quatro a dez e mesmo acima de dez módulos, todos aqui sabem que o que se exige de recomposição é também algo bastante factível, diferente do que a legislação anterior estabelecia. Com isso, nós vamos recuperar cerca de 25 a 30 milhões de hectares de cobertura vegetal que havia sido suprimido. Então, vejam que há um grande enfoque de sustentabilidade. E estamos dizendo que todos são responsáveis por essa recomposição, mas as responsabilidades são diferenciadas. A responsabilidade em recuperar é de todos, porém, de forma diferenciada, consolidando a ideia de que pequenos e médios deveriam ter um olhar especial. Quero salientar que há um capítulo inteiro, que é o capítulo 12, dedicado à agricultura familiar. Queria, inclusive, agradecer aqui, acho que posso falar em nome do público que é atendido pelo nosso Ministério, as entidades dos agricultores familiares, CONTAG, FETRAF, enfim, todas essas entidades agradecem, com certeza, porque já nos disseram isso, o capítulo da agricultura familiar previsto no Código Florestal. Importante dizer que o texto consagra o conceito de atividades de utilidade pública, de baixo impacto ou de interesse social, e, ao estabelecer isso, estabelece na lei aquilo que já havia uma resolução do CONAMA, portanto, da mais segurança jurídica, permitindo que um conjunto de importantes atividades que a agricultura familiar desenvolve com baixo impacto passem a ser perfeitamente legalizadas. O exemplo disso é a construção de moradias em determinadas áreas onde não podia, a possibilidade de exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável em áreas onde antes haviam proibições. Outra questão importante é que nos reservatórios artificiais, por exemplo, um pequeno açude, até um hectare de extensão, não há mais necessidade de haver área de preservação permanente em torno do açude. Portanto, dá mais possibilidade de produção. Outra questão importante é que se garante a possibilidade de produção em áreas de vazante, muito importante para populações de ribeirinhos que ocupam áreas de vazante quando há, enfim, quando desce a cheia dos rios. Então, estamos também garantindo e dando uma visão social sobre essa questão. É importante dizer que o texto, ele também permite o cúmputo das áreas de preservação permanente nas reservas legais. Então, há um conjunto de instrumentos que viabilizam a pequena propriedade, a média propriedade rural. Portanto, aqui nós estamos, com certeza, estabelecendo aquilo que era o mais importante na nossa visão. Preservar o meio ambiente, sim, garantir a produção agrícola e pecuária sustentável do nosso país e ter um olhar social no sentido de que precisava se preservar a pequena propriedade e até a média propriedade. Eu não quero aqui falar de todos os dispositivos que são favoráveis à agricultura familiar e à agricultura em geral, apenas quero salientar esta questão. Eu acho que se nós aprovarmos a medida provisória com o que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, nós teremos um Código Ambiental que dialoga com a realidade econômica e social do Brasil, deste Brasil que vivemos atualmente, permite que os proprietários rurais possam fazer uma gestão ambiental da propriedade de forma adequada. todos nós aqui sabemos que produtividade agrícola é fundamentalmente acesso à tecnologia e gestão e entre as questões da gestão a gestão ambiental é fundamental. Nós não vamos ter uma gestão ambiental adequada das propriedades rurais se não preservarmos os mananciais hídricos, se não preservarmos o solo e evitarmos a erosão. portanto, nós temos condições de, com este Código Florestal, garantir a produção agropecuária brasileira e também preservar o meio ambiente. É importante dizer que nós, nós que eu digo poder executivo, poder legislativo, estabelecemos questões importantes no que diz respeito a áreas consolidadas em áreas com inclinação de 25 a 45 graus, de 25 a 40 graus nas encostas, áreas que hoje estariam na ilegalidade, colocam-se na legalidade. Tem um conjunto de questões que, de fato, viabilizam a possibilidade de produção. E, repito, preservando o meio ambiente. Então, empresários, senadores, senadora, deputados, deputadas, eu acredito que, se consolidarmos essa legislação, nós darámos segurança jurídica para os produtores e também estaremos dando a nossa contribuição para a preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Era isso a minha contribuição inicial. Obrigado, ministro Pepe Vargas. E eu quero só saudar também o senador Jorge Vênia, que é o nosso vice-presidente. Hoje não convidei-os na mesa, porque a mesa está com os nossos convidados, e o Edinho Araújo, que é o nosso deputado, relator, revisor na Câmara. Então, também saudar, além de todos os deputados, deputados, senadores e senadoras integrantes da nossa comissão. Na sequência, a Raiz, que é o nosso presidente da Embrapa. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer o convite formulado pelo deputado Bom Gás e o senador Luiz Henrique da Silveira para participar dessa audiência pública no âmbito da comissão mista destinada a examinar e emitir o parecer sobre a medida provisória 571. Gostaria também de experimentar aqui os ministros Luiz Adams, ministro Isabel Teixeira, Pepe Vargas e o meu colega Vicente. Bom, sabemos que o Congresso Nacional realizou 62 audiências públicas sobre o tema e a Embrapa, com seus pesquisadores, participou de 15 discussões com os parlamentares nessa Casa e em diversos estados desde novembro de 2008. A Embrapa agradece essas múltiplas oportunidades e continua à disposição desta Casa para apoiá-la com os subsídios. Eu tenho apenas aqui sete tópicos que eu gostaria de colocar para dar um histórico. A Embrapa, como instituição de ciência e tecnologia, utiliza dados que foram gerados no país ou, na falta desses, busca conhecimentos internacionais que, juntamente com o nacional, podem servir de base ou subsídios para as decisões de interesse nacional. A nossa instituição é comprometida com o rigor e a qualidade técnica de suas posições institucionais, respeitando opiniões individuais de seus técnicos que são importantes no debate que garante o progresso da ciência e da tecnologia. É esperada a participação e manifestação de seus empregados e, particularmente, de seus pesquisadores sobre os temas como esse relevantes para o desenvolvimento nacional. E as nossas posições institucionais são resultado de uma discussão interna que privilegia o rigor científico. Não há na Embrapa espaço para achismos ou vieses ideológicos. Como órgão técnico, emitimos pareceres que nos foram solicitados sobre os pontos específicos como POSI, o APP fluviais e outros, sempre utilizando o que há de mais recente sobre o tema, sempre que possível apresentando opções e listando vantagens e de vantagem de cada uma delas para a decisão dos órgãos competentes. A Embrapa fez, inclusive, modelagens para melhor entender o impacto de uma eventual alteração na lei em vigor. Obviamente, existe uma carência imensa de dados e informações para que essas projeções pudessem ser melhor, ter maior precisão. É importante ressaltar que, para que a ciência tenha condições de produzir resultados direcionados a subsídios técnicos capazes de dirimir algumas das dúvidas hoje existentes, há necessidade do estabelecimento de um programa de pesquisa específico na região de interesse. Essa questão toda do código, do ambiente em si, ela tem pesquisa relativamente recente e falta robustez de dados no Brasil. É importante colocar isso. O custo dessa pesquisa é muitas vezes alto e pode ser demorado a obtenção dos resultados. E muitas das escolhas são feitas avaliando-se a margem de segurança e o risco aceitável. E com as considerações sobre esse binômio podem ser definidas por exemplos faixas de proteções mais largas ou mais estreitas. Entendemos que houve um grande avanço para o país com essa edição do seu Código Florestal em debate por esta Casa. E a Embrapa continua à disposição dos senhores para fornecer os subsídios que ainda são necessários para que a gente possa fechar essa lei. Muito obrigado. Obrigado, Arraes, nosso presidente da Embrapa. Quero, de fato, agradecer a presença de todos aqui. Todos foram convidados e fiz uma questão pessoal ainda, dei contato com cada entidade, cada representante que nós aprovamos democraticamente na nossa sessão passada. E a presença de vocês só engrandece aqui a nossa audiência pública. Eu passo para o Vicente, que é o nosso presidente da ANA, da Agência Nacional das Águas. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar a senadora presente, os senadores, deputados. Cumprimentar também o deputado presidente da Comissão Mixta, o deputado Bongaz, o relator, o senador Luiz Henrique e também os meus colegas aqui à mesa. Tivemos a oportunidade de passar praticamente duas semanas de outurnamente sob a direção praticamente direta da presidenta Dilma Rousseff no sentido da construção dessa medida provisória em análise. Eu queria também agradecer o convite à Agência Nacional de Águas para participar dessa audiência, uma vez que esse é um tema muito importante para a proteção das águas no Brasil, uma responsabilidade da Agência Nacional das Águas. E, nesse sentido, em função do debate do Código Florestal, nós produzimos duas notas técnicas que, inclusive, encaminhamos a todos os parlamentares do Congresso Nacional, a primeira delas de junho de 2010 e a segunda agora em maio de 2012. O nosso foco nessa discussão foi sempre o de buscar a proteção da qualidade e da quantidade de águas no Brasil, inclusive ressaltando de que, durante vários momentos, a discussão do Código Florestal não contemplou, de maneira, do nosso ponto de vista, adequado, essa preocupação com a proteção da qualidade e da quantidade das águas. Tivemos uma preocupação também em atuar no sentido de combater algumas ideias que eram reproduzidas através da mídia de que as áreas de proteção permanente eram apenas chutes. Então, em algum momento, essa discussão ganhou uma certa dimensão pública e a nossa preocupação foi demonstrar de que há uma vasta literatura que trata da proteção das APP, inclusive da necessidade da proteção das áreas de preservação permanente às margens dos rios, dos diversos corpos d'água, e que essa proteção cumpre diversas funções e que, em razão dessas funções que se pretende cumprir pela APP, e em razão também de questões como o clima, vegetação, declividade do terreno, o próprio solo, profundidade do rio, largura do rio, ou seja, em função de uma série de variáveis, essas áreas de proteção permanente, em função da função que se pretendia cumprir, ela podia ter valores variáveis. Então, o sentido de ter valores variáveis é muito distante da visão de que não é preciso a APP ou que a APP é apenas uma mera preciosismo ambiental. Então, há uma vasta literatura nacional, uma vasta literatura internacional que aponta para essa necessidade das existências das APPs e das suas funções. Nós apresentamos, durante as discussões, nós apresentamos vários estudos e um deles, inclusive, o que ganhou até pela simplicidade teve uma visibilidade grande entre nós quando discutimos, foi apresentado pelo próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que classificava para aquele país de um clima diferente do nosso algumas metragens para as APPs variando de 5 metros para a proteção de taludes, passando por valores progressivamente no que tange, por exemplo, a proteção da qualidade da água e com valores inclusive superiores a 30 metros, tratando, inclusive, da água como proteção natural para enchentes e, inclusive, das APPs também para a sua função ecossistêmica na proteção da biodiversidade garantindo o fluxo gênico aonde essas metragens inclusive superam em muitos 30 metros. O que nós apresentamos também em função desse trabalho é de que o que se buscou em função dessa grande variabilidade e do fato de que é impossível muito embora desejável mas é impossível que você aplique uma APP exclusivamente em função da análise em cada trecho do rio porque essas condições de declividade tipo de solo elas variam no próprio tipo do próprio rio em função da impossibilidade de aplicação trecho a trecho do rio em todos os rios de um determinado país a definição de uma convenção cientificamente aceita de que você precisa de um determinado padrão que cumpra minimamente as funções desde a proteção do talude até as funções de qualidade de água eu estou fazendo esse cumprimento inicial porque todas essas instituições do governo estiveram envolvidas no debate governamental que levou a proposição da medida provisória quer dizer tanto do ponto de não foi um debate conduzido pelo executivo olhando apenas um único lado foi um debate que foi todo pautado por duas premissas primeiro o conhecimento técnico e científico e segundo a visão a construção de uma visão a partir das questões colocadas pela pasta de meio ambiente pela pasta de agricultura pela pasta do desenvolvimento agrário de cidades e a questão como foi colocada aqui no ministro da AGU da segurança jurídica e da razoabilidade legal do texto jurídica do texto todo o nosso debate foi calcado além dessa visão unitária de governo em três aspectos que eu gostaria de destacar aos senhores que foi a orientação dada pela Presidente da República em todo o trabalho feito obviamente sob a coordenação da Casa Civil da Presidente da República primeiro que nós tínhamos que assegurar um código não só no trabalho que veio do Congresso mas daquilo que orientou o veto parcial que buscasse a preservação de florestas e dos biomas brasileiros mas que também assegurasse a produção agrícola sustentável e que também atendesse a questão social sem prejudicar o meio ambiente foram essas três questões que alicerçaram ou que na idade são o tripé de todo o debate que o governo teve naquilo que foi a apreciação da matéria vinda do Congresso Nacional mais a decisão de veto parcial mais a decisão de encaminhar uma medida provisória as diretrizes que foram que orientaram o nosso trabalho foram baseadas na recomposição do texto do Senado buscando preservar os acordos e respeitar o Congresso em todo o seu debate o Executivo em nenhum momento teve na nossa pauta anular o processo de debate democrático da Casa e propor algo que não fosse convergente com aquilo que esta Casa está debruçada nos últimos 13 anos um outro princípio importante e que é recorrente uma diretriz importante não um princípio recorrente do diálogo com esta Casa tanto na Câmara quanto no Senado diz respeito àquilo que muitos dos agricultores agricultura familiar grandes proprietários do agronegócio e mesmo as pessoas governadores deputados estaduais a conversa foi ampla é que não se deveria separar o bom agricultor daquele que não quer ser o bom agricultor a grande maioria é de bom agricultor ou seja gente que cumpre a lei ou que quer cumprir a lei diferente de quem descumpre a lei e quer se esconder ou quer colocar como um desmatador ilegal junto com aquele que produz de maneira sustentável ou quer se regularizar perante a legislação todo o diálogo com os movimentos sociais da agricultura e aí movimentos sociais são de agricultura familiar média e grande porte são todos todos foram absolutamente objetivos sem dizer que gostariam eles não eram desmatadores e que estava havendo uma má colocação daqueles que desmatam legalmente versus aqueles que querem produzir dentro da lei então houve uma orientação uma diretriz do governo de procurar trazer na medida provisória e na promulgação da lei aquilo que não levasse a anistia do desmatador aquele que comete crime ambiental obviamente permitindo também que aquele que desmatou possa se regularizar nos termos da lei que já existe hoje em dia terceiro houve uma grande preocupação nossa e aí é uma demanda que vem muito dessa casa de preservar os pequenos proprietários e nós vamos eu vou projetar aqui uma distribuição para vocês entenderem qual é a magnitude disso em termos de país como é que o governo se debruçou e também responsabilizar todos pela recuperação ambiental também foi importante manter os estatutos de app e reserva legal que é fruto do debate desta casa esta casa em nenhum momento revogou os estatutos de app e de reserva legal e como eu disse anteriormente buscar o conhecimento técnico e científico existente no Brasil ou internacionalmente e fazer as projeções necessárias por isso o debate foi modelado por projeções e modelos técnicos e científicos matemáticos feitos pela agência nacional de águas e pela Embrapa na tentativa de no campo da incerteza do conhecimento que ainda se tem no Brasil buscar convergir o conhecimento técnico e científico com as projeções e a tomar a decisão que levou a edição da medida provisória as regras mantidas já foram destacadas aqui mas enfim a PP de 300 aqui são disposições permanentes que foram sancionadas na lei e que este congresso sempre preservou naquilo que era o debate a respeito do Código Florestal eu me lembro muito bem nesta casa aqui no Senado Federal e também na Câmara os debates que foram feitos dizendo que nós devíamos ter um corte na linha do tempo daqui para frente se preserva e a grande preocupação era buscar os caminhos de regularização ambiental do passado e essa foi a orientação e o todo o debate que o governo também manteve a estrutura fundiária partiu-se então para uma conversa e para uma avaliação do como é que está disposto no Brasil e com base nos dados do INCRA no Cadastro Nacional de Propriedades Rurais se fez uma avaliação obviamente como tratar a questão do artigo 61 que talvez era o ponto mais crítico do debate daquilo que tinha vindo da Câmara em relação à regularização ambiental dos proprietários nesse país e uma avaliação da regularização fundiária da estrutura fundiária do Brasil nos mostrou números absolutamente expressivos do ponto de vista da distribuição da propriedade rural e ocupação e projeção no território brasileiro no território agrícola do país de zero a um módulo fiscal nós temos 65% das propriedades rurais desse país são 3 milhões e 599 mil propriedades resistentes e que ocupam tem ali naquele quadro peço desculpas porque está aqui na lateral mas que ocupam cerca de 52 milhões de hectares ou seja 9% da área agrícola do país se nós formos de 1 a 2 módulos fiscais nós vamos ver que nós somamos mais 16% das propriedades rurais do país dos módulos rurais são 899 mil somando mais 7% da área agrícola se nós formos de 2 a 4 módulos fiscais todos receberam estou facilitando mas quem não recebeu está aqui projetado de 2 a 4 módulos fiscais nós temos mais 9% que dá cerca de 490 mil imóveis rurais e ocupam 8% da propriedade do território agrícola do país então nós estamos dizendo aquilo que a lei já estabelece como agricultura familiar pequenas proprietárias até 4 módulos fiscais nós estamos dizendo 90% das propriedades rurais do país 90% então os pequenos proprietários foram defendidos por todos nesta casa representam 90% das propriedades rurais do Brasil e representam no impacto territorial 17% da área agrícola de 4 a 10 módulos fiscais nós temos 6% das propriedades mais 3% da área e de mais de 10 módulos fiscais nós temos 63% do território agrícola desse país representando apenas 4% dos proprietários então esses números foram determinantes para que o governo pudesse se aprofundar e eu vou pedir a projeção da próxima imagem que sumiu que é exatamente a distribuição dos módulos fiscais para o município é esse aqui nós temos aquele quadro e aqui nós fizemos uma projeção no Brasil distribuímos espacialmente isso aqui é a malha de municípios aí fica difícil olhar mas ficamos quem vai de 5 hectares que é um módulo fiscal de 5 hectares particularmente predominantemente da região metropolitana das cidades até 110 hectares que é o maior módulo fiscal do Brasil que acontece no estado do Mato Grosso do Sul no município de Ladário e Corumbá ok então nós fizemos a distribuição e depois numa simulação num exercício matemático fizemos um agrupamento isso é para facilitar o processo de análise colocando de 5 a 30 módulos fiscais de 30.1 a 70 hectares de 5 5 hectares a 30 hectares o tamanho de módulo fiscal depois de 30.1 a 70 hectares depois de 70.1 a 110 hectares e nós percebemos essa distribuição no Brasil o que mostra muito do processo de colonização de ocupação do território brasileiro onde a concentração de módulos fiscais com menor quantidade de hectares exatamente na região sul e sudeste e um pouco na franja do nordeste na zona costena na zona da mata aquelas manchas azuis da Amazônia lá na realidade é a região metropolitana de Manaus onde você tem os módulos fiscais até de 5 a 30 hectares depois você tem uma distribuição de 30 a 70 30.1 predominantemente nessa região do centro-oeste pegando o nordeste pega a Bahia e depois de 70.1 a 110 você tem uma parte do Pantanal e a Amazônia brasileira isso é um agrupamento nós fizemos uma série de agrupamentos eu trouxe esse exemplo aqui para facilitar a leitura dos senhores em seguida o governo fez uma análise sobre a distribuição de módulos fiscais no Brasil é o que a gente chama estatisticamente de moda e percebemos que nós temos três picos não está ainda aí o primeiro pico a maior concentração 800 municípios brasileiros tem módulos fiscais de 20 hectares essa é a maior ou seja a maior frequência de módulos fiscais no Brasil é de 20 hectares por módulo isso está presente em 800 municípios brasileiros depois nós vamos para o segundo pico que é um pico de 30 hectares e depois um terceiro pico de 70 hectares que nós temos cerca de 200 municípios no Brasil então nós fizemos a distribuição estatística para entender como é que isso estava representado e em seguida foi possível deixa aquilo ali para a gentileza fazer a proposta que o governo fez que é a nossa que está na medida provisória que trata da recomposição florestal em todas as áreas por tamanho de propriedade tentando conciliar o critério ambiental com o critério social e olhando aquilo que é distribuição de propriedades no Brasil e como é que isso está representado nas áreas agrícolas em todo o território nacional e a proposta do governo que está na medida provisória é uma proposta para as APPs e páreas onde estava a maior criticidade onde estava toda a discussão envolvendo tamanho de propriedade de 0 a 1 módulos rios até 10 metros ficariam com 5 metros de recomposição mínima mais de 10 metros 5 metros de recomposição mínima não tendo aí impacto máximo aquilo que era o limite da propriedade então vamos falar o máximo que pode ter de impacto na propriedade 10% de 0 a 1 módulo fiscal de 1 até 2 módulos fiscais até 10 metros 8 módulos fiscais mais de 10 metros perdão mais de 10 metros 8 metros também mantendo o limite de 10% de 2 a 4 15 metros e 15 metros respectivamente tendo o limite máximo de 20% aqui preservando a regra voltada no próprio Senado Federal de 4 a 10 aqui aquilo que o ministro Mendes Ribeiros e o ministro Pepe vai ressaltar que é até 10 módulos fiscais até 10 metros de rios ter 20 metros de recomposição para o pico médio proprietário e mais de 10 metros 30 a 100 com recuperação integral das APPs e maior que 10 metros mais de 10 módulos fiscais rios até 10 metros 30 metros e mais de 10 de 30 a 100 quais são os critérios que estão colocados aqui critério social daquilo que é o pequeno com uma recuperação mínima para todos porque todos os movimentos sociais pediram a recuperação mínima vou dar o exemplo aqui está vendo o ministro Stefanes aqui na minha frente dar o exemplo do que está acontecendo no Paraná no programa Água Doce que 110 micro-bacias de agricultores familiares foram recuperados todas as suas APPs valores até superiores a isso a partir de um trabalho que está sendo feito em parceria com o Itaipu binacional e com os agricultores familiares todo mundo entendendo que tem que proteger as nascentes e proteger os rios então essa é uma iniciativa que já existe concretamente e que traz a regularização ambiental no outro patamar o critério então foi um critério social de tal maneira que quem tem menos terra impacta menos quem tem mais terra recupera segundo nós obedecemos as funções hídricas daquilo que o presidente da ANA sinalizou quer dizer até 5 metros até 8 metros você tem funções hídricas você prioriza e vai de 30 a 100 metros envolvendo as funções hídricas e as funções ambientais particularmente a questão de dispersão dos chamados polinizadores e de mobilidade de fauna nas grandes áreas onde você pode assegurar os corredores ecológicos conforme os estudos publicados pelas universidades brasileiras nós tivemos a preocupação de chamar especialistas para dentro do governo para conversar com eles chamamos inclusive o ex-ministro Roberto Rodrigues para vários debates em torno de como poder conciliar essas propostas e isso foi feito com base nesse diálogo nessa visão assegurando algumas coisas importantes que eu gostaria de ressaltar nós resgatamos coisas que estão na medida provisória aspectos da medida provisória debatidos pelo Senado Federal o fruto de diálogo que está vendo aqui o senador Moca que foi um articulador de todo esse processo do debate que foi promovido pelo Senado pelos dois relatores com a própria Câmara dos Deputados e tivemos a preocupação de resgatar a questão do cadastramento ambiental rural e o programa de recuperação ambiental como já foi sinalizado descentralizado para os órgãos ambientais estaduais e municipais com o órgão federal uma ação supletiva naquilo que nós pudermos contribuir com os órgãos estaduais para a consolidação do CAR tivemos a preocupação também de resgate mecanismos voltados à proteção e restauração de florestas e a visão de que a descentralização em relação ao sistema nacional e meio ambiente é o caminho mais importante e essa própria casa votou a lei complementar 140 dando as competências concorrentes para os três instâncias do Poder Executivo o veto foi parcial no respeito ao Congresso e à democracia e também aquilo que nós estávamos procurando sanar toda e qualquer questão da insegurança jurídica e de inconstitucionalidade e também de não permitir a redução da proteção e promover a restauração ambiental com toda a segurança jurídica assegurando também o interesse público em todas as questões que foram debatidas pelo Congresso Nacional essa foi a visão geral encaminhada pelo governo pelo Poder Executivo como eu disse antes numa leitura integrada entre todos os ministérios sobre a coordenação da Casa Civil com a interlocução diversificada e respeitando o processo democrático que essa Casa tem conduzido em relação ao debate das questões ambientais e particularmente do quadro forestal houve toda uma preocupação de buscar concretamente segurança jurídica e segurança ambiental nos temas e respeitando esses acordos que foi o caso do capítulo de Apicundos e Salgados uma vez que foi feito um acordo no Senado Federal e eu me lembro do senador Luiz Henrique telefonando e dizendo que teve um acordo e que seria esse o caminho de votação em plenário no dia seguinte então o que nós buscamos pelo Executivo foi preservar o diálogo com o Congresso e mantermos dentro das premissas de proteção ambiental de agricultura sustentável e de interesse social uma proposta que pudesse recuperar o passado fazer a regularização ambiental do que diz respeito ao passado e assegurar proteção ambiental para os proprietários rurais e assegurar a proteção ambiental naquilo que são as disposições permanentes que o próprio Senado Federal estabeleceu na sua proposta de Código Forestal sumariamente esses são os aspectos que envolveram o debate do governo esses são os aspectos que sinalizam um caminho que evita a discricionalidade na aplicação da lei da segurança jurídica permite uma construção sólida em relação à regularização não anistia aquele que cometeu o crime traz todos para dentro da lei e o mais importante faz com que a gente na área ambiental possa avançar com reserva legal alguns apps preservadas e possamos fazer um programa de realmente plantar árvore nesse país de restaurar com várias metodologias vários instrumentos e que leve ao incremento da produtividade agrícola uma conclusão de todos os debates que o governo teve que essa casa teve é que não se planta sem meio ambiente e meio ambiente é uma maneira de assegurar a proteção ambiental incrementa a produtividade das propriedades agora nós temos que reconhecer o que houve de ocupação no passado o direito ao longo do tempo de todos os produtores e o compromisso que todos eles que tiveram interlocução no governo em todos os segmentos sociais todos querem restaurar todos querem proteger mas todos querem assegurar o direito de permanecer na terra sem levar aos novos desmatamentos sem levar à nova destruição da natureza então a proposta do governo é uma proposta de bom senso de equilíbrio e de buscar convergir essas três premissas proteção do meio ambiente inclusão social e produtividade agrícola sustentável obrigado a todos você acompanhou a participação dos ministros Mendes Ribeiro Filho da Agricultura Isabela Teixeira do Meio Ambiente e Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário em uma audiência pública sobre o Código Florestal a comissão mista de deputados e senadores vai examinar a medida provisória publicada em maio com as alterações do novo código e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continuem na NBR a TV do governo federal no red GUEV de GUEV de GUEV de